Tu vê, né? Cês riram do cara? Ai, não, porque é gorp, não sei o quê. Ele só queria gravar um disco. Só queria trazer música boa pra nós. E vai conseguir. Saga da Brusinha Trevoz atualizando parte 3, mangas. E pra gente chegar longeão, então, com esse papo de hoje e conseguir aí pro canal, quinzão, na comunidade até o final do ano, digita aí, faz favor. Por favor, Pitu ou Pitu. E vamos conversar. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a esse microcosmo de rock, metal e cultura geral. Sou Ana Franskowiak, escritora, tradutora, revisora e a Nômade Cósmica. E só no Artesanation e tu aí só no computer, né não? Pois então, hoje é Friday. Ou melhor, quando esse vídeo vai ao ar, é Friday e I'm in love. E eu vou ler pra vocês, então, a notícia do 89FM que finalmente destravou esse episódio do biografando que eu tava devendo há um tempão. E diz, The Cure prepara lançamento de suas primeiras músicas em 16 anos. Antes, porém, de prosseguir com o nosso tricô verbal e literal também, você que já acompanha aqui o canal há algum tempo sabe que hora é agora. E você que tá chegando, é hora do... Vrá da Cósmica! Vulgo! Eu dou vrá na tua oreba aqui nesse canal. E aí o que isso significa? Eu indico banda massa, banda ótima, banda furiosona que você deveria conhecer para ontem. A minha dica de hoje vem do meu inscrito número zero. Conjo, conjo, mozão, idealizador desta jossa, sem o qual eu nunca teria decidido abrir canal jossa nenhuma. E é o seguinte, vem lá do Canadá e se chama Poltergeist. Não confundir com a banda de thrash metal, tá, gente? Que eu nem lembro de que país que é. Mas essa aqui de hoje mistura metal com pós-punk. E vai lançar agora em outubro esta coisa linda com esta capa maravilhosa chamado Nartmusik. Música noturna. E eu quero falar o mínimo possível dessa banda. Eu quero que vocês vão lá conferir para ter a mesma reação que eu. E eu tenho certeza que quando vocês voltarem aqui nos comentários dirão algo tipo Ah, eu sei porque você indicou isso hoje. E dito isso, vamos então para o tema central. Gravações ao vivo de duas novas músicas do The Cure serão lançadas em ecovinil em 1º de outubro, marcando o primeiro lançamento formal de novas músicas da banda em 16 anos. As faixas And Nothing Is Forever e I Can Never Say Goodbye tornaram-se itens básicos do set list do The Cure desde quando o Robert Smith disse ter finalizado o sucessor de seu último álbum de 2008, supostamente intitulado Songs of a Lost World, ainda sem detalhes de lançamento revelado. A primeira canção foi gravada ao vivo na Sud de France, Arena de Montpellier, em 8 de novembro de 2022. I Can Never Say Goodbye é um registro feito 5 dias depois no show do The Cure na Zenith de Toulouse. De acordo com o Pit Fork, o lançamento do single intitulado Novembre Live in France 2022 ocorre via Naked Record Club, com vinil e embalagem feitos de produtos reciclados com os lucros líquidos indo para a Instituição de Caridade Climática de Brian Nino, Earth Percent. As primeiras 100 das 5 mil prensagens serão assinadas por Robert Smith. Diz aí, na tua quebrada, certo que tem uma 21 de abril, né? Seja ela uma praça, uma rua, uma avenida, onde trabalhava o primeiro crush, deixa quieto. Mas por que eu tô dizendo isso? Me perdoe, tira dentes. Mas 21 de abril de 1959 é dia de Robert James Smith, nascido em Blackpool, até o nome do lugar é trevas, né não? E é um artista pra lá de icônico, seja pelas questões vocais, líricas, visuais, visões de mundo e tido, acredite, como um dos mais influentes e subestimados guitarristas do século XX. Uma vez, gurizada, eu larguei ali uma, ainda é cedo, né? E não falei nada, nada, nada. Só quando entrou o vocal, Bah, pensei que era The Cure e tal. Vou deixar vocês pensando nisso aí, seria o legionzão, o The Cure BR. Buenas, continuando. Como vocês podem ver, eu sou meio suspeita pra falar sobre o seu Robertinho, e também não sou guitarrista. E eu amo todas aquelas passagens flamencas, árabes, surf music, então eu gostaria que guitarristas aí presentes me dissessem essa afirmação sobre ele ser subestimado. Procede? Não procede? Comenta aí. Bom, o Three Imaginary Boys, que é um espetáculo, eu adoro esse disco de estreia, é de 79, mas o Robert já tocava em bandas desde 1972, e a banda chegou a se chamar Easy Cure, e também teve outros nomes antes, enfim. Ele é o terceiro filho da Rita, Mary, e do Alexander Smith. Eram quatro crianças ao todo, sendo ele o terceiro, como eu falei. E aí, estímulo musical, tava dentro de casa desde sempre, todo mundo ali tocando instrumentos, o irmão tocava guitarra, ele e a irmã tocavam piano, Janet, o nome dela. Só que aí, o que aconteceu, né? A rivalidade entre irmão e irmã, e as mãozinhas dela eram muito pequenas pra compreender ali o braço da guitarra, e ele também não tocava piano tão bem quanto ela, então, quer saber? Vou mudar de instrumento, vou passar a tocar guitarra, então. O Robert também tocou com outro ícone do estilo, que também já tem biografando aqui, Suzy, sim, Suzy and the Besties. Os álbuns nos quais ele tocou foi o Noturno e o Hyena. E ele também teve um projeto com o Steven Severin, o The Globe, que lançou só um disco, o Blue Sunshine, vocês já ouviram, gostam, conhecem? E aí, gente, algo muito, muito importante de se dizer, que o Severin, né, afirmou. Como é que o Robert saiu daquela coisa mais tímida pra algo, como é que eu posso dizer, mais enigmático na sua persona ali, de frontman? Culpa da Suzy. Mais ou menos, replicando as palavras dele, foi ela que fez com que o Robert saísse da concha, né? Tipo, aquela maquiagem zona, o cabelão, enfim, a imagem pela qual a gente o conhece e pela qual ele vai inspirar muita coisa, eu já vou chegar lá. E talvez você também esteja se perguntando, tá, mas uma pessoa tímida queria ocupar um lugar numa banda que não é nem, sei lá, de baterista, baixista, de vocalista, porque não adianta, é a pessoa que a gente vai bater o olho de cara, por que ele fez isso? Segundo palavras do próprio, eu nunca gostei muito da minha voz, mas como eu gostava menos ainda da dos outros candidatos à vocalista, na falta de toito mesmo. Quem aí se lembra quando em 2019, nosso querido Robertinho, ninho de passarinho na cabeça, voltou a viralizar nas redes, por conta ali da celebração, da nomeação no Rock and Roll Hall of Fame. Vamos exercer aqui então, escutem o que isso rendeu, vamos exercer a minha coordenação, invejável, tricotando e lendo ao mesmo tempo. Não vai rolar, vou ter que somente ler. Eu estava no estúdio e pessoas que eu conhecia há mais de 25 anos me pediam selfies, motoristas de táxi me pediam autógrafos, eu não dava autógrafos para um taxista há mais de 30 anos. Não sei o que significa viral, por que sou avesso à tecnologia. Isso me fez rir, por que neste momento entramos para o Rock and Roll Hall of Fame e de todas as coisas que fizemos, todas as coisas que estamos celebrando, essa foi a coisa, a única coisa mencionada por pessoas com quem eu não falava há décadas. Fica aí a reflexão. E que tal quando ele presenteou um apresentador, eu não lembro agora se era da MTV ou não, com uma garrafinha de pitú das duas uma. Ou ele amou esta aguinha BR que o passarinho não bebe, ou ele ganhou e tentou desovar para a primeira pessoa que apareceu na frente. Embora tenha recebido a educação católica, o Robert Smith se denomina como ateu. Em 1988, ele se casou com a Mary Teresa Poole, que ele conhecia desde a escola, desde os 14 anos de idade. E ele se denomina como algo, se não me engano, que o pessoal diz hoje que é antinatalista. Que são aquelas pessoas que eu não quero pôr ninguém no mundo, porque eu não pedi para nascer, não acho certo impor isso a alguém, e não me acho responsável por uma outra vida. Acho isso complicado demais. Mas continuando, será que uma pessoa com um visú tão massa assim, ela inspira para além da música? Sim ou com certeza, meu povo? Vamos começar aí com as coisas que eu gosto pra caramba, Sandman, Morpheus, mas não é só ele, tá? O nosso querido senhor dos sonhos, Devaneio, Oneiros, é uma mistura, quem sabe, do próprio Neil Gaiman, com o Robert Smith, e um pouquinho de Peter Murphy também, que eu não vejo quase ninguém falar. Mas é, ele já apareceu também no South Park, eu não me lembrava disso. Você também deve estar pensando aí, hum, Edward Mãos de Tesoura, que nem me comentaram aqui há pouquinho tempo, e sim, também. E óbvio, James O'Barr também o referencia lá, no Corvo, que está em alta ultimamente, né? Infelizmente por motivos não tão bacanas, dessa versão nova. E aí, meu povo, se eu for citar todas as menções, homenagens, referências a ele, extra musicais, e todas as participações vocais que ele já fez em outras bandas, isso renderia um outro vídeo. Quem sabe não rola. Robert Smith é dotado de uma consciência social enorme, bom, vocês já podem ver aí pela notícia, né? Toda a questão ambiental e tals, pelas suas opiniões contundentes, e óbvio, por um humor britânico sarcástico. Ele diz que artistas musicais, politizando, é algo que o deixa desconfortável. Ah, eu sabia, né? É por isso que tu gosta dele, alienado, bigadista. Nananina não, meu povo, o que que acontece? O que que acontece aqui? Ele complementa essa fala, dizendo que poucas pessoas do meio são hábeis o suficiente para equilibrar as duas coisas, e que quando acabam, vamos dizer, militando demais, a arte, quem sofre, ou vice-versa. Ou seja, dessa fala, o que eu depreendo, pelo menos, é que ele detesta não que as pessoas se posicionem, e sim que recaia em panfletarismo e fanatismo, coisa que a gente vive dizendo aqui no canal. E se você não acredita em mim, piriris pororós, vou deixar aí uma fotinha da guita dele, ou melhor, do adesivo que ela exibe. E eu pensei sinceramente, será que eu ponho teleburro 2000? Afinal, esse tema me deixa tão feliz, eu gostei tanto de saber. E sim, vou colocar aí, porque afinal, tem bastante a ver com o que estamos falando. falando, falamos de Robertinho, breve menção ali, o Peter Murphy, a Suzy, sabia, gente, que do biografando dela, que é um dos meus favoritos, um indivíduo ali, dentre todas as informações que eu trouxe, se encarnou na minha pronúncia, no nome dela? Pois é, gente, é aquela história, né? quando o Pedro fala de Paulo, obviamente, minha gente, é muito pouquinho tempo pra falar de muita coisa bacana, seja sobre o Robert, seja sobre o The Cure, por isso eu planejo uma playlist só da banda, já tem aqui um especial sobre a ligação do The Cure com o estrangeiro, de Albert Camus, e depois vocês assistam, vou deixar uns vídeos massa aí, ligados a esse, na tela final, na descrição, se você gosta do meu trabalho, se você gosta de canais independentes sobre rock, metal e cultura geral, e zaz, considere fazer um pix pra sua nômade cósmica, mostra pra alguém esse canal, pra gente chegar no quinzão até o final do ano, usa o botãozinho aí, do hype, você pode me ajudar três vezes por semana, totalmente de graça, pode deixar joinha, não joinha também, porque aqui não temos ego frágil, e aceitamos divergências, e no mais, eu agradeço a você então, pelo seu tempo, pela sua presença, e da vizênia.